Oi, meus amores! A Prof. Jane voltou aqui com a última atividade do dia. E o que eu tenho aqui? Eu tenho a minha cartola. O que será que a Prof. Jane vai tirar da cartola hoje, pessoal? Eu vou contar para vocês. O que vocês vão fazer de atividade agora? A Prof. Jane tem aqui dentro da cartola algumas figuras, tá bom? E o que vocês vão fazer? Vocês vão falar aí em voz alta, na casa de vocês, quais são as primeiras sílabas desta figura, tá bom? Só as primeiras sílabas. Então, a Prof. Jane vai tirar a figura, vai mostrar para vocês e vocês vão falar em voz alta aí na casa de vocês. Combinado, pessoal? Posso começar? Vamos lá, vou tirar a primeira figura da cartola. O que será que vem por aí? O que é isso, pessoal? É um sapo. Qual é a primeira sílaba da palavrinha sapo? Sá, né? É um s-u-a. Muito bem! Quero que vocês falem aí, hein? Próxima figura é uma casa. Qual é a primeira sílaba da palavrinha casa? O C e o A ficam como? Cá. Vamos para a próxima. Muito brabo, muito brabo, muito feroz. O leão. Qual é a primeira sílaba da palavrinha leão? L e o E fica como? L e o E. L e o E. Estamos relembrando algumas sílabas. Olha, isso aqui é muito fofinho. É uma fada. Fada. Quais serão as sílabas da palavrinha fada? As primeiras. F e o A ficam Fá. Muito bem! Olha só o que eu tenho aqui. Dente. Dente. Quais serão as primeiras sílabas? D. D, o D e o E. D. Muito importante escovar os dentes, hein, pessoal? Esse aqui acho que todo mundo gosta, né? Uma. Bala. Bala. O B e o A ficam Fá. Próxima. Temos aqui um. Carro. O C e o A fica Cá. Próxima. Temos aqui um. Fogo. Quais são as primeiras sílabas? Fô. Fô. F e o O fica Fô. E a última, pessoal? A última. Luva. Lu, Lu. L e o U. Muito bem, pessoal. Vocês estão de parabéns. E olha só. Acabamos as atividades do dia. E a Prof. E a Prof. Jane espera vocês hoje no Zoom, tá bom? Para a gente se divertir juntinho. Tá bom, ó? Um beijo, pessoal. E até mais tarde. Tchau. 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 Tchau.